Fala, tio Chico, tudo beleza com você? Oi, Lindão! Eu sou aqui da Paraíba, não interior ou interior, mas uma região metropolitana próxima a João Pessoa e recentemente fui aprovado em dois concursos, um para bombeiro e um como enfermeiro. Ô, Lindão, parabéns! E queria, com a sua experiência, você compartilhasse o caminho das pedras, assim por dizer, para galgar dois estilos de moto, que são do mesmo estilo, só que de fabricantes diferentes e propostas diferentes. Eu queria saber de você, tipo, do zero, para alcançar, por exemplo, o que eu viso, é uma NX500, que provavelmente vai vir próximo ano, e tipo, um plano de médio ou curto prazo, algo assim, entre cinco anos no máximo, para a nova GS900, né, que a BMW trocou as 850 e 750, né? Eu queria saber de você, como conseguir conquistar essas duas? Fagner, olha, eu não vou te dar uma orientação direta sobre qual tipo de aplicação. Eu não tenho qualificação para isso, não tenho nem certificação para fazer isso. É ilegal. Se eu falar, olha, você vai botar em tal lugar, você vai fazer tal aplicação, você vai comprar tais papéis, eu não posso fazer isso. É ilegal, é imoral, inclusive, eu fazer isso. Além de imoral, é ilegal. Então, eu, com toda a responsabilidade que eu tenho aqui, eu nunca indico, eu nunca faço indicações financeiras. Eu digo, faça a aplicação mais simples do banco, a mais simples, que não é poupança. E aí você vai buscar aqui na plataforma uma série de canais que fazem essas orientações sem lhe vender curso. Então, a primeira coisa que eu vou lhe dizer, assista canais que fazem orientações sem comprar curso nenhum. Não compre curso. Qualquer canal que diga, compra esse curso aqui, cai fora. Ou filtre o que ele está dizendo sem comprar o curso. Beleza? Primeira dica que eu lhe dou. Tá bom? Então, assistam, assista os canais de finanças. Tem um monte aqui. Tem muitos canais bons. Não me pergunte quais. Tem muito canal bom, você vai ter que começar a fazer uma pesquisa, se tornar autodidata, pra você entender. Você não precisa comprar curso nenhum pra começar a trabalhar o dinheiro a seu favor. Não compre curso. Não precisa comprar curso. Primeira coisa que você tem que ter é disciplina. Disciplina de guardar dinheiro. Pronto. Tem disciplina. E o que todo investidor faz é pague suas dívidas. Por exemplo, você comprou uma casa em 30 anos. Essa é uma dívida de 30 anos. Não é isso que eu estou falando. Você tem uma dívida com parente, com amigo. Pague a sua dívida. Parcele. Pague. A dívida está ativa, mas você está pagando. Ou seja, então você está pagando. Está tudo certo. Mas se você tem uma dívida que está lá pendente, planeja essa dívida. Faça o pagamento dessa dívida. Tente dividir a dívida. Pague a dívida. Você está lá em andamento, você vai ter pelo menos uma previsão de quando você vai terminar de pagar essa dívida. Terminou de pagar a dívida, aí você começa a planejar a compra da sua moto. Isso é muito importante. Eu não estou falando dívida de um carro financiado, um apartamento financiado. Não é isso que eu estou falando. Dívidas são dívidas menores. São algumas pendências. Por exemplo, tem uma dívida no cartão de crédito. Isso é muito importante. Se livrar, porque o cartão de crédito, a taxa de juros é muito absurda. E ela cresce exponencialmente. É isso que eu estou falando. Depois disso, aí você vai começar a planejar. Você tem um valor, que você me disse aqui o valor. Você vai ter que entender qual é o seu custo mensal. Quanto é que custa a sua vida. Quanto é que você gasta aluguel ou prestação de apartamento. Custo de vida, comida, lazer, tudo isso. Sobra quanto disso? X. Você vai tirar, eu não vou nem dizer percentual. Não cai nessas de retire 20% do que você ganha. Esquece isso, cara. Esquece isso. Essas regras são furadas. Esquece isso. Cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um sabe a sua realidade. Se você vai poder tirar R$1,00 por mês, é pouco. Se você vai poder tirar R$100,00, é pouco. Vai poder tirar R$1.000, é bom. Mas nem todo mundo consegue se reservar R$1.000,00 por mês. Consegue tirar mais de R$1.000,00 para reservar em uma aplicação por mês? Isso é muito bom. E aí você vai conseguir planejar a sua compra em 24, 36, 48 meses, 12 meses. Tudo isso você aplicando. E aí a dica maior que eu dou é faça os aportes. Ou seja, é porque eu preciso falar de uma forma mais simples para as pessoas que não sabem o que é aporte. Aporte é você pegar o dinheiro e depositar na conta de investimento, tá? É isso. Na sua continha de investimento lá. Na sua aplicação. Tá bom? Isso é aporte. É você pegar e depositar o dinheirinho, separar aquele dinheirinho todo mês e fazer o aporte na sua aplicação. Qual o tipo de aplicação, tio Chico? Já falei, demônio. Não posso dizer qual. Não estou chamando você de demônio, não. Entendeu, Fagner? Demônio. Você aí que está me assistindo. Demônio. Desgraça. Não posso falar. Você vai ter que pesquisar. Você vai ter que correr por si mesmo. Então, pega, faz o aporte. Pode ser de 500 reais, 100 reais, 200 reais, mil reais, 2 mil reais. Depende da sua realidade. Cada um tem sua realidade. Eu não vou dizer tio de 20% da sua vida, da sua receita. Isso é conversa fiada. Você vai saber quando é. Quanto é que você pode. E aí, baseado em quanto você pode, você vai simular um financiamento sem estar no financiamento. Isso é a coisa mais legal que você pode fazer para você já começar a planejar. É você fingir que está no financiamento todo mês. Então, você vai lá. Fingir mesmo. Ó, só que isso é autodisciplina, porra. Você não precisa ser... Tem idiota que se fala assim, ah, eu vou entrar no consórcio que pelo menos eu sou forçado a depositar todo mês. Isso é gente estúpida, gente idiota. Gente estúpida que não tem autodisciplina. Ela não precisa ficar pagando o consórcio ou recebendo o boleto para ela mesma poder ter a disciplina de depositar o dinheiro. Porque você ainda paga uma coisa chamada taxa de administração para o consórcio. Quer dizer que você é um idiota que vai pagar uma taxa de administração para a empresa pegar o teu dinheiro e guardar o teu dinheiro, porra. Você mesmo faz isso. Você mesmo. Deposita o teu dinheiro. É só marcar no seu celular. Lá. Bota lá. Todo mês. Recorrente. Dia tal. Toco o alarme que eu tenho que depositar o dinheiro na conta. Pronto. É isso. Pô. É simples. O nome disso é autodisciplina. Separa. X por mês. Quanto é? Você que vai saber. Depende da realidade sua. E aí faça isso como se fosse um autofinanciamento. Para a sua moto, para a sua casa, para o que você quiser comprar. Uma viagem. Sei lá. Faça isso. Essa é a forma mais simples de você planejar a compra de algo. Ou de uma faculdade. A realização de um sonho. Ou a realização de um curso. Gente, isso serve para tudo. Isso não é abobrinha. Isso não é coach de zerda. Eu não estou dando dica difícil, não. Isso é uma coisa que você mesmo tem que fazer. É o que um budista ou religiões que não seguem dogmas tão rígidos, que eles dizem assim, você é Deus. Você é Deus. Você vai encontrar Deus em si mesmo. Até algumas religiões monoteístas, elas dizem, Deus está em você. Algumas religiões dizem, você não precisa de templos. Eu digo isso com todo respeito a todas as religiões. Mas algumas religiões falam isso assim, você vai buscar Deus em si mesmo. Você é Deus. É isso. Tem algumas pessoas que, eu preciso falar dessa forma, com todo respeito a todas as religiões. Mas é basicamente isso. Você é dono de si, das suas decisões e você tem o poder de se planejar para comprar algo, para realizar um curso, uma realização profissional, uma viagem, qualquer coisa. Obviamente que para uns vai ser mais demorado, mais difícil ou impossível. Realmente. Para outros pode ser mais fácil, mas tudo depende do seu planejamento. Eu não estou falando de meritocracia não. Eu estou falando de autodisciplina. São coisas completamente diferentes. É autodisciplina. Tem gente que realmente, ganhando pouco, consegue alcançar o que dá. Tem gente que ganha muito pouco mesmo. Mas se o cara quer comprar uma cinquentinha ou uma bicicleta e ele ganha muito pouco, ele ganha um salário mínimo e ele quer comprar uma bicicleta. Gente, hoje, para quem ganha um salário mínimo, comprar uma bicicleta é muito caro. Eu estou falando sério. Mas se essa pessoa aqui quer comprar uma bike, que é caríssima, para quem ganha um salário mínimo, se ele se planejar minimamente, minimamente, ele consegue. Num prazo longo. Mas ele consegue comprar a bike dele. Ou uma cinquentinha. Já uma moto, eu já acho até difícil para quem ganha um salário mínimo. Aí o planejamento tem que ser muito rígido, muito longo. Por isso que eu não estou sendo hipócrita aqui de falar de viagem para um outro país ou de motos caríssimas. Não, eu estou falando de um cara que ganha um salário mínimo e quer comprar uma bike para poder ir para o trabalho. Para vocês entenderem a dificuldade hoje do nosso país. Então, começa assim. Entendeu, Fagner? Faça um financiamento fictício. Você separa todo mês lá. Se você imagina que você vai comprar uma moto que a prestação é de R$10,00. Vou dar um valor aqui fictício, tá? R$10,00. Pague os R$10,00 todo mês. Bota lá. Faz o aporte. Ou seja, deposita R$10,00 todo mês no seu financiamento de brincadeirinha, de mentirinha. Mas no fundo, é um financiamento. Aí você vai planejar. Eu vou financiar por 3 anos. 36 meses. Bota lá. Todo mês. R$10,00. 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 E aí você pode fazer até aportes. Ou seja, depósitos. Todo final de ano, você pega o décimo terceiro. Em vez de você depositar 10, já aproveitando o seu décimo terceiro, você deposita 30 no mês do décimo terceiro. Você bota 30. Ou seja, já aumentou um pouquinho. E é isso, tá? Essa é a dica que eu dou. É a dica mais simples, mais básica. Mais generalista que eu posso dar pra todo mundo. Do cara que quer comprar uma bicicleta e que ganha o salário mínimo, a um cara que ganha R$10,00 e quer comprar uma moto de alto valor agregado. Ou você que quer fazer uma faculdade, que acha isso impossível. Você que quer ter um curso profissionalizante que é muito caro. Você que quer comprar uma casa. Tem pessoas que não querem mais ter coisas. Querem ter conhecimento. Isso serve também pra você que quer ter conhecimento. Que quer fazer curso. Que quer fazer uma faculdade. Que quer realizar um sonho de uma faculdade. Agora, realize o sonho que dá pra você alcançar. Que dá pra você dar a passada. Não adianta você pensar, quero comprar uma Ferrari. Pô, velho. Pera o amor de Deus. Ferrari é difícil até pra quem tem dinheiro. Tá? Então vamos pensar no que dá pra gente alcançar. Cada passo de uma vez. Então qual é o sonho factível, ou seja, que dá pra realizar. Você ganha um salário mínimo. Você quer comprar uma bike de alumínio, de não sei quantas marchas e que seja uma bike de, sei lá, R$2.000. Gente, é muito dinheiro. Uma bike de R$2.000, R$3.000, R$4.000 pra quem ganha um salário mínimo é muito dinheiro. Então, eu acho viável. Mas vai demorar. Você que ganha, sei lá, 4 salários, quer comprar uma BMW. Pô, bicho. Dá pra comprar, mas tem que planejar. Isso é factível pra mim. Agora você ganha 4 salários mínimos, ou 1 salário. Eu quero comprar, eu quero viajar pra Disney. Aí é difícil, viu, amiguinho? É difícil, tá? Ver um salário mínimo e quer viajar pra Disney. Eu acho isso um pouco factível. Eu acho que tem coisas muito mais importantes do que você ir pra Disney. É a minha visão. Então, o que eu digo? Faça o plano do que dá na sua passada. É quando você alcançar, aí você já dá outra passada. E eu fiz isso na minha vida, entendeu? Eu nunca pensei em ter uma BMW sem poder imaginar que eu podia dar o passo pra ter uma BMW. Então, eu queria ter motos... Vou dar um exemplo do que eu comecei na minha vida motociclística. Quando eu tinha uma 125, eu queria ter uma 250. Foi exatamente o que eu... Foi a minha passada. Eu tinha uma 125. Eu comecei... A minha primeira moto, assim, que eu tive foi uma 125. Uma Honda. Uma XLX. XLX. Acho que foi. Foi uma 125. Uma Trail. Lá do baralho. Lá atrás. Eu tive motos... É... Foi isso mesmo. Acho que foi. É... Se eu me lembro... Talvez eu esteja errando no nome da moto. Mas foi uma 125 Honda. E eu queria ter uma 250. Esse era o meu sonho. Eu consegui. Planejei. Consegui dar o passo. Quando eu tinha a 250, eu queria ter uma moto de alta cilindrada. Aí eu já dei um salto mesmo. Mas eu queria ter uma ousada. Zero eu não tinha condição. Eu consegui. Eu que... Na realidade, quando eu tinha a 250, eu queria ter, na época, é... Umas motos da Suzuki caríssimas. Eu não tinha dinheiro pra isso. Mas o que eu podia ter era uma moto usada de alta cilindrada. Eu consegui. Uma moto velha. Dos anos 90. Eu consegui. Uma moto velha. Uma moto que já tinha... Mais de 10 anos. Eu consegui. E aí, quando eu tinha essa moto velha de alta cilindrada, eu queria ter uma moto um pouco mais nova. De alta cilindrada. E foi assim que eu dei o meu passo. Os meus sonhos eram sonhos factíveis. E sonhos que eu consegui alcançar com... Planejamento de alguns meses, alguns anos. Hoje, que eu posso comprar... A moto dos meus sonhos. Eu não quero comprar ela. Hoje eu posso comprar a moto dos meus sonhos. Sempre foi uma BMW. Sempre foi. A moto dos meus sonhos sempre foi uma... R1250. Na época era uma R1200. Aí foi pra R1250. Agora é uma R1300. Já tive sonho de ter uma Hayabusa. Tanto que as miniaturas de moto que eu tenho, que não tá aqui, né? Era uma Hayabusa branca. Que eu sempre quis ter. Meu sonho era uma Hayabusa branca. E uma R1200. Depois foi pra R1250. E depois virou agora R1300. Eu posso ter hoje uma R1300. Mas pergunta se eu quero. Mas por que, tio Chico? Porque eu não tenho condição de manter. Eu vou ter que me desfazer de muitas coisas pra poder ficar com uma moto só. Só ela. E é muito cara. E eu, sinceramente... Não preciso. Aí quando você alcança várias coisas, você vê assim... Putz... Menos é mais. Eu prefiro ter outra moto, assim. Eu acho que eu me divirto mais do que ter essa moto. Posso ter um dia? Posso. Mas hoje eu vou gastar muito pra ter. Pra realizar esse sonho. Não vale a pena. Eu não sei. MENTO FU FU MENTO MENTO FU FU MENTO Feinzer FU FU MENTO EWISH ESTEMS TO KNOW FU FU MENTO FU FU MENTO EWISH ESTEMS TO KNOW MENTO 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri